Olá, minhas queridas do canal e olá você que está me assistindo pela primeira vez. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês qual é o meu truque para reutilizar cílios postiços. Eu gosto bastante de utilizar os cílios postiços, principalmente quando eu tenho algum evento especial, né? Ou às vezes quando eu faço algum tutorial aqui no canal para vocês. Eu costumo comprar e por eu não ficar comprando com frequência, eu normalmente reutilizo os cílios que eu uso. Então se você também quer ver esse truque de como eu faço para reutilizar esses cílios, porque quando a gente utilizar cola, né? Acaba ficando restos de cola. O próprio cílio vem com um pouco de cola, né? Então ele fica um pouco mais grosso, os cílios acabam grudando. Se você utiliza rímel quando você passa para grudar com seus cílios naturais, também fica com rímel nesses cílios. E assim, por mais que vocês normalmente pensem, ah, vou lavar debaixo da torneira, não fica a mesma coisa. Muitas vezes, assim, não dá para a gente ficar debaixo da torneira tentando lavar. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço. O vídeo é rapidinho. Eu espero que vocês gostem da dica. É um método que eu utilizo e normalmente dá certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o meu vídeo de hoje foi isso. Super rapidinho para vocês. Se você gostou da dica, não esquece, coloca o joinha aqui para mim, tá bom? Se inscreve no canal. Obrigada por ter assistido. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.